Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olimpia e você está no LPGMePlay E se liga só galera, começando o nosso vídeo boladão de Battlegrounds Eu já ia falar, começando a nossa live de viagem Vamos nessa galera, como de praxe o bagulho é doido Battlegrounds Mobile galera, é isso mesmo meu amiguinho Então vamos nessa aqui, deixa eu ver onde que eu estou aqui Onde é que eu estou Então o volume aqui Como de praxe galera, o bagulho é doido Olha o cara ali mano, o cidadão ali ó Olha o cidadão galera, correndo Olha o cidadão correndo ali galera Olha o cidadão ali galera, vamos matar ele Esse cara parece um bot mano Olha o cidadão galera Um cidadão já morto hein Um cidadão morto Só não sei se era o cara que estava ali mano, tinha outro cara ali galera Deixa eu carregar isso aqui Vocês viram ainda, o cara conseguiu ainda virar ainda pra mim mano, esse marginal Vocês viram que safado Matei um patinho hein meu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera do céu Galera do céu tem um cara aqui mano Só não sei onde que o cara está galera Só não sei onde que o marginal está Tem um cidadão aqui hein galera Será que ele está lá em cima Tem um cidadão What the fuck What the fuck Tamo ruimzinho de loot hein galera Cê é louco mano Aê, caramba Aê, aê, filhote Agora vai, hein Nossa, tem que escolher entre a doze e uma coisa, hein Aí é tenso Tem mira esse capeta? Nem mira tem Tem nem mira, olha o gás vindo, hein Gás e coma, hein O gás vindo aí, galera Olha o gás Vai, come Dá um piquezinho aqui, galera Agora é o gás mobile, galera É isso mesmo, meu amigo Oh, sorabit Ih, rapaz Vou tomar dano do gás, é isso mesmo Holy shit Vou tomar do gás Vou tomar do gás Caraca, galera A gente vai tomar muito dano, mano Ainda bem que é o primeiro gás ainda, né Esse vídeo aqui, galera Não vai ficar muito longo não, tá Porque é caótico o vídeo longo, mano Primeiro vídeo aí do canal De Battlegrounds Mobile Eu vou baixar a versão da Lightspeed também, tá Vai ser top Aí é o tal do muso tomar dano, né Aí é o tal do muso tomar dano, mano Aí é o que eu não sei Antes de começar a gravação aqui, né Porque bugou o bagulho da gravação aqui Tinha um cara na minha frente Eu não sei se foi esse cara que eu eliminei Já outro cara correndo, mano Olha o cidadão ali Olha o cidadão ali, ó O fogo é se ele tá olhando pra trás Aí ferrou, né Tomar aqui um energético O fogo é se o cidadão tá ali, né, mano Olha ele lá, ó, ó, ó Tá lá na árvore, o capeta Bom que a gente vai se curando aos poucos, né Nossa, eu acho que eu corri, hein, galera Isso não vai dar tempo não, hein Dá um piquezinho aqui A gente tem um veículo, tá Tanks, mano O cara esqueceu de lutear isso aqui, hein Que viagem Que isso, mano Ah, galera, tem um detalhe, mano Eu tô jogando aqui Tá pegando muito aqui O meu dedo tá pegando onde que atira, mano Tá muito próximo O jogo tá sem som, tá, galera Por causa que eu tô fazendo uma gravação por aqui, mano E esse aplicativo aqui Ele não permite gravar o som do jogo Vários aplicativos não permitem, galera O som do jogo Entendeu? É bem zoado, mano Mas é verdade Deixa eu ver se tá gravando aqui, né Vários aplicativos não permitem, galera Os caras, eles gravam aí Através de outros negócios Eu tenho que ver um bagulho pra gravar aí, tá Um aplicativo bom pra gravar E, rapaz, vai ter que correr Senão a gente vai ser pego no gás, hein, galera A gente tem que ficar esperando Pra ver se não vai ter um cara ali também, né Vai que tem um cidadão A gente tá aí num campo aberto aqui, hein, galera Pra tomar um tiro é facinho, hein A gente vai ter que correr muito, galera Falta muita coisa ainda, mano E vocês viram aquela hora lá Aqui o que eu fiz O cara ainda conseguiu atirar ainda, mano O cara olhou pra trás e atirou Fica esperto, hein, mano Tá lá na casa do chapéu, né Eu vou seguir um pouco mais pra cá Pra ficar GG Ficar sem arma aqui, ó Sem arma corre mais rápido Todo mundo sabe disso, né Mas é bom ressaltar É bom sempre ressaltar, galera Tomara que esse vídeo não fique muito longo, hein 21 21 viva aí Ganhar é difícil, né, mano O gráfico tá bom, hein, galera A versão da Lightspeed ainda é mais da hora Fica esperto aqui Porque você tá correndo Aí vem um safado E atira pelas costas Esse jogo é cheio disso Tá parecendo o gráfico do PSP Ó, um carro ali, ó Nem vou pegar, mas não vai ser ruim Tá parecendo o gráfico do Gangs Afilando do PSP isso aqui Sem zoeira Pegar arma na mão aí Que a gente vai precisar dela Se eu tiver um marginal ali, meu Nossa, pensei que era um cara ali em cima, mano Vamos ficar atrás de uma pedra aqui Ó o cara de veículo lá na casa do chapéu, ó Será que ele me viu? Eu acho que não Outro, outro, outro cara, ó Outro cara Ó o tiro, ó o tiro comendo, galera O Pipoco tá comendo, hein Ó o tiro Eu vou ver se eu arrumo o bagulho, galera Pra ficar com o som certinho já, tá Vou ver se eu arrumo Cara, aquele veículo lá Aquele veículo lá Ia fazer Faz falta, hein, galera Ah, não vai ter como, não Cara, aquele veículo vai fazer Uma falta da penga, mano Holy shit Será que aquele veículo dá pra pegar, mano Vai dar Na verdade é bem estranho Controlar isso aqui no celular, né Ó o turbo Ó o turbozinho Vamos atropellar o cara, galera Nossa, que mubagem Caraca, bugou, bugou Vaza, vaza Vaza Tirou com a rota do bagulho Bugou geral Aê, matei Ah, meu amigo Agora a gente vai ter que fazer o seguinte Vou ter que se curar e pegar o veículo lá, galera Vocês viram a zica? Vou ter que me curar e pegar o veículo Deu Vou morrer na ponte Holy shit Deu Ah, galera Morremos aí Mais de boa, galera Primeiro vídeo aí Tá do Battlegrounds Mobile aí Batamos três caras aí Primeiro videozinho, galera Beleza? Ficamos aí o oitavo, né É a minha segunda partida no jogo, tá Então é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e Falou